Shalom, shalom! A paz de Deus para todos! Hoje nós vamos falar sobre guerreiro ora. Sim, porque a gente acha que essa frase é para chamar a sua atenção mesmo, porque deveria ser, pela lógica, guerreiro luta. Sim, ele luta, mas antes ele ora. É por isso a vitória. Quando nós olhamos para a Bíblia, grandes guerreiros de Deus, nós vemos que todos eles oravam. Todos eles que foram grandes guerreiros. Eu olho para Davi, que é o nosso assunto, que é o Salmo 144. Este homem era um grande guerreiro e ele orava. Porque o campo de batalha, na verdade, é o resultado de um tempo que você passa diante de Deus. Davi, ele tinha uma vida de oração. E ele foi treinado por Deus. Quer ver como ele foi treinado? Leia comigo o Salmo 144, versículo 1. Está escrito, Bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Sim, Davi, ele disse, eu sou bom na funda? Eu atiro pedras com a funda? Porque Deus me treina? Eu sei que é um treinamento. Hoje eu estou enfrentando dificuldades que, para mim, são as maiores. É isso que Davi pensava. Quais eram as maiores dificuldades de Davi enquanto pastor? Era a provisão para ele e para as ovelhas em um deserto. O deserto da Judéia é muito difícil a provisão. Era a provisão, era a água, era um problema no deserto da Judéia. Mas ele confiava que Deus sempre iria mostrar o lugar certo para ele beber e para o rebanho beber. E também ele tinha inimigos no deserto. Quem eram os inimigos de Davi? Eram os leões e os ursos que queriam comer, queriam pegar as suas ovelhas. Quem disse isso foi o próprio Davi, quando conversou com Saul. Bom, eu estou falando isso para te mostrar que Deus te treina para a batalha. Toda dificuldade que ele permite, porque nada acontece na sua vida sem que ele tenha permitido. Toda dificuldade que existiu na tua vida ou existe, era o treinamento de Deus para te dar grandes vitórias. Pequenos treinamentos, grandes vitórias. Davi foi sendo treinado dia após dia. Cada dia a pontaria de Davi estava melhor. Cada dia a força de Davi na sua mão era maior. Por isso, a sua pedra, ela quando lançada, era com mais velocidade, porque ele tinha mais força na mão. Não foi um único dia de treinamento. Cada vez que você ora, Deus está te treinando. Cada vez que você ora por causa de uma luta que você está passando, Deus está te treinando. Treinando para você ter mais fé, mais paz, mesmo no meio da tribulação. Mais esperança, está te treinando para você ter a palavra certa na hora certa. E é isso, ele vai te ungir de uma forma que você vai saber o que orar e como orar. Porque quando você faz o devocional todos os dias, você está armazenando no seu coração palavra. E quando você tiver lutas maiores, essa palavra armazenada vai fluir dos teus lábios. E você vai fazer orações que vai fazer o inferno temer e tremer diante da tua oração. Quando Davi, ele fala, o Senhor me treinou, o Senhor o treinou com pequenos, como eu disse, pequenos treinamentos no deserto da Judéia para dar uma grande vitória contra Golias. Você vê que a arma foi a mesma, a mesma que Deus estava treinando. Deus treina e quando você, porque você tem que parar de confiar só na oração das pessoas. Existem vários níveis de oração. A oração que eu faço sozinho, a oração intercessória que eu faço por outra pessoa, a oração que eu faço junto com outra pessoa, que é a oração de concordância. Mas cada dia você vai estar mais forte na oração. Cada dia você vai orar com mais fé, você vai liberar palavras mais certeiras, porque Deus está te treinando todos os dias. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quantos guerreiros Deus treinou. Deus treinou um guerreiro chamado Paulo. Paulo, ele não foi, ele teve um encontro com Jesus, mas depois ele mesmo diz, olha, eu me retirei para o deserto, aonde eu fiquei com o Senhor. Ali o Senhor se revelou para mim. E cada vez que Paulo lia a palavra e orava, Deus o estava treinando para grandes vitórias. Deus o estava treinando para tudo aquilo que ele iria enfrentar na cidade de Éfeso, na Grécia, para grandes vitórias, onde ele derrotou poderes principais e potestades. O campo de atuação de Paulo era um, o campo de atuação de Davi era outro, e o campo de atuação que Deus escolheu para você é outro. O campo de atuação que Deus escolheu para você é a sua família, é a sua vida, é a sua vida profissional, é a sua vida, é o teu ministério. Nós enfrentamos guerras em todas essas situações, mas em todas elas. Eu garanto a você, se você orar todos os dias, você vai ter um grande treinamento e uma grande vitória. Eu quero continuar lendo com você, Salmo 144, agora o versículo 2. Olha o resultado da experiência desse treinamento. Olha o que está escrito. O Senhor é a minha misericórdia e a minha fortaleza. É Davi falando. Davi disse, o Senhor é a minha misericórdia. O que é misericórdia? É o amor de Deus em ação. Eu experimento o amor, é Davi falando, eu experimento o amor de Deus na minha vida todos os dias. E é isso que Deus está dizendo que vai fazer sobre a sua vida. O amor de Deus vai se manifestar hoje. Receba essa palavra. Deus vai manifestar o amor dEle hoje, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina. Ele vai manifestar o seu amor. E aqui está escrito, o Senhor é a minha fortaleza. Você que está abatido, guerreiro de Deus, guerreira de Deus, levanta agora, levanta a cabeça e olha para o alto de onde vem o teu socorro. Enxuga tua lágrima. Tudo bem chorar, mas enxuga tua lágrima sabendo que hoje, quando você orar, o Senhor vai estar agindo. Ele vai estar te ajudando, porque a misericórdia de Deus vai estar trabalhando em teu favor. Ele diz ainda, o Senhor é o meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem eu confio. Quantas declarações que o guerreiro Davi fez. O Senhor, olha, eu sei que Davi está me procurando com mais de 3 mil homens. E eu sou um Davizinho. E ele está me procurando, parece desproporcional essa guerra. Mas o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha proteção. Tem anjos ao meu redor. Essa era a certeza de Davi. Por isso que ele não entrava em desespero, em angústia. Ele podia ficar cansado, ele podia ficar algumas vezes perturbado, mas ele não chegava ao esgotamento, porque Davi sabia que o Senhor era com ele. Deus é contigo. Deixe todo o problema que você está enfrentando. Eu repito, é um treinamento de Deus na sua vida. Não é a tua derrota. Não é para você ser destruído. É para você ser testemunha neste mundo. Você vai viver grandes experiências com Deus. E como Davi, você vai dizer, o Senhor treinou as minhas mãos para a batalha. Apresente as suas mãos agora para o Senhor. Porque Ele está te treinando nessa dificuldade. Ao invés de você desanimar, levante as suas mãos e comece agora aí onde você está a adorar ao Senhor. Porque nós vamos orar neste momento. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Você é guerreiro. Você está indo para o campo de batalha com força renovada, com as suas mãos treinadas, com o seu coração fortalecido. E o inimigo vai ter que ver um guerreiro de Deus. Mais uma vez, vencendo a batalha. Em nome de Jesus. Neste momento que nós vamos orar, compartilhe essa oração com alguém que precisa, que está cansado, no meio do furor da batalha. Diga, não desista. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como Davi, eu digo que o Senhor é a misericórdia de cada um que está aqui nesta oração. Senhor, estende o teu amor sobre cada um deles. Em nome de Jesus, o Senhor é a força para cada um. Cada pessoa que estiver enfraquecida, receba a força sobrenatural de Deus. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso escudo. E nada, absolutamente nada, nos tocará. Nada nos destruirá. Este é o momento, Senhor, que sabemos que estamos no campo de batalha. E neste campo de batalha, estamos enfrentando a boa luta com o Senhor ao nosso lado. E neste momento, eu quero declarar que toda a enfermidade esteja agora sujeita aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Senhor, olha para o desespero, para a angústia, para a aflição e preocupação de cada irmão e de cada irmã. Ah, eu quero, Senhor, liberar uma palavra nesta manhã de que o Senhor está no meio do campo de batalha, liberando a vitória para cada um. Em nome de Jesus, recebe agora força, graça, misericórdia e vitória. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos. Essa é a nossa certeza. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouviu. Sabemos que o Senhor está agindo. Sabemos que o Senhor está dando um basta a esta guerra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, graça e paz. E não esquece, compartilha e curte, porque vai ajudar você. Assim, é o semeador da oração e da palavra de Deus. Você vai estar ajudando muitas pessoas que hoje podem estar sem força. E a sua oração vai chegar no momento certo. Graça e paz. Graça e paz.